Esse lindo e aconchegante apartamento pode ser seu. Ele está à venda, é semi-imobiliado e possui dois quartos. Sala de TV, integrada com a sala de jantar e varanda. Cozinha planejada e vaga de garagem. Área total de 125 metros quadrados e área útil de 79 metros quadrados. O edifício conta com churrasqueira, salão de festas, playground e toda a segurança que você precisa. O apartamento está localizado no edifício Perúdia, na rua Tietê, Zona 7. Próximo da UEM, do Colégio Nobel e demais comércios. O valor é especial. Agende uma visita com a equipe da Imobiliária Alte e venha conhecer. 9 9701 7576 ou 9 9975 7071. 111 75رة� 1 7575. 6atra-543. 7701 75,136. 970-69ектор-560. 1070. 1070-55worm. 2070-551.